O Chapo O Chapo O Chapo Não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé Porque não quer mais que chulé Não lava porque não quer mais que chulé Não lava porque não quer mais que chulé Não lava porque não quer mais que chulé